21 de dezembro de 1967. Aníbal António tem 28 anos e já é casado com Maria Cavaco Silva. A ficha divulgada pela revista Sábado e preenchida pela mão do atual Presidente da República serve para confirmar a idoneidade de Cavaco. Quando instado a declarar a sua posição em atividades políticas, o jovem Aníbal escreve que está integrado no atual regime político e que não exerce qualquer atividade política. Mais à frente, Cavaco Silva dá o nome de três e não apenas das duas pessoas que eram requisitadas para o abonarem, moral e politicamente. Cavaco Silva assina a ficha da PIDE e, no capítulo das Observações, escreve sobre a situação marital do sogro. Diz o jovem Cavaco que o sogro é casado em segundas núpcias com Maria Mendes Vieira, com quem reside e com quem o declarante, o próprio Cavaco Silva, não priva. Este documento está atualmente na Torre do Tombo e faz parte dos arquivos da Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.